Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação da umidade e a decomposição. Então, na última aula a gente falou um pouco sobre o ciclo do carbono e a decomposição, né? Então, hoje eu quero conversar ainda com vocês um pouco sobre... Estamos pensando em como a matéria orgânica se forma nesse horizonte O aqui do solo. Então, vocês sabem, essa estrutura já de solo, viram isso em PCT, viram isso em outras disciplinas aqui no curso. E a gente está aqui, né? Nessa parte viva do solo, nessa parte onde a gente encontra raízes e fauna, tá? A posição não viva do solo, a gente costuma dizer que já é seres em decomposição. O que é isso, né? Então, quer dizer que eles sofrem alterações, mas independe necessariamente dos organismos. Então, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, a gente fala que o húmus, quando a gente fala de critério microbiológico para avaliação desse solo, e um critério químico, a gente vai pensar em matéria não decomposta e material em transformação e húmus. Então, aqui do lado tem uma escalinha. Aqui, então, a gente está conseguindo ver, né? Não muito bem, né? Porque ficou meio pequeno com a projeção, mas é uma quantidade de folhagem sem ação física. Então, aqui a gente tem de um ano para outro. Então, um, dois, três, opa, quatro anos para a gente ter a completa degradação, decomposição foliar aqui nesse exemplo. Bom, e a decomposição, o que ela forma, né? Qual é a importância da decomposição, tá? Então, aqui a gente tem como se fosse um corte de uma camada do solo, tá? Falando, o que a gente pode pensar quando a gente olha, né? Porque aqui está fácil, né? A gente olha aqui para esse composto fofinho na mão dessa pessoa, porque se você joga na internet a palavra-chave, composto orgânico, sempre isso vai aparecer, mãozinhas segurando, né? Um material fofinho de umidade controlada. É isso que a gente quer chegar como produto final do nosso decompositor foliar. A gente quer um composto não lodoso, né? Não excessivamente úmido. Por quê? Porque toda vez que a gente pensa em decomposição, principalmente a decomposição foliar, a gente vai observar a evapotranspiração, porque aquela folha, ela tem um volume de água retido nos seus vasos, e isso vai ser liberado. Mas vamos aos poucos. Então, para quê, né? O que a matéria orgânica, o humus, garante o quê? Então, a manutenção da produtividade dos ecossistemas agrícolas e florestais, a decomposição e mineralização, então, são os micro-organismos que devolvem esses nutrientes para estarem disponíveis para os produtores no ciclo produtivo. Então, só é ecossistema se tem essa ciclagem, né? E a água é imprescindível para que todas essas reações aconteçam. Deixa eu me mudar de lugar aqui para a gente conseguir ver. Então, aqui a gente tem o ciclo do oxigênio e o ciclo da água. Então, a legenda está oposta, desculpa. Aqui, ó, a gente tem o ciclo da água e agora sim a gente pode conversar um pouco sobre essa evapotranspiração que eu estava falando das plantas. Então, aqui no ciclo da água, sempre que a gente encontra uma foto de ciclo da água, aparece isso, né? Evaporação, evaporização, falando dos corpos hídricos quanto à produção de vapor. Beleza? Mas uma parte muito importante que não aparece nesse ciclo da água é a evapotranspiração, que é o quanto os seres vivos evapotranspiram e perdem água. Então, nos seus processos respiratórios, a água é exalada. Então, tanto vegetais quanto animais exalam água. Então, um experimento bem simples de verificação de evapotranspiração é quando a gente isola um membro vegetal com um saquinho plástico e um elástico, aprisiona um volume de ar ali e a gente consegue ver a evapotranspiração desse membro vegetal. Então, o que eu estava dizendo? O volume lá, folhear, vou pôr uma foto de folha e já volto para o ciclo do oxigênio. A folha, ela tem um volume de água contido nesses vasos e basicamente o primeiro processo de perder água, a gente ainda consegue enxergar os canalículos, esses vasos por onde transportava veias, como se fosse veias de transporte dessas soluções nutritivas das plantas. Então, a gente não pode ser negligente e pensar que quando a gente está colocando uma folha para se decompor, a gente está esperando primeiro que a água saia desses tecidos. Por isso que às vezes a gente parte a folha, porque aí a gente tem mais canudinhos, canais, jogando essa água de volta para o ambiente, através desses canais que abastecem como se fosse a medula foliar, que também tem muita água. Então, o primeiro processo da desidratação, é essa evapotranspiração pós-mortem, quer dizer, morreu, mas ainda tem água dentro dos seus canais. É basicamente assim que a gente calcula o quão perecível um produto é. Então, quanto de água está trocando, vamos lá, a gente pode comprar uma alface e guardar esse pé de alface fora da geladeira na nossa casa? A gente geralmente coloca na geladeira, para que evapore menos, perca menos água, a gente consiga ver uma perda de água menor pelo alface, então a gente vai perder menos produto quando for comer, mas ainda assim, com o passar do tempo, vai murchando. A alface fica lá dentro da sua geladeira, vai perdendo água, vai ficando murchinha. Então, perder água é o processo dessa evapotranspiração pós-mortem. O que é isso? Pós-colheita, pós-morte, pós-senessência, pós-deciduosidade. Então, senessência é o hábito de as folhas naturalmente caírem das árvores, deciduosidade é o aspecto ecológico, né? Então, se é decido ou não é decido, quer dizer, cai o tempo todo ou não, cai folha o tempo todo, tá? E quando a gente colhe, quando a gente interrompe a transmissão das seivas, elaborada ou não elaborada, através aí da colheita desse vegetal, tá? Então, aqui no ciclo da água, é muito importante a gente lembrar desse processo da evapotranspiração, que tanto vegetais como os animais fazem com seus processos metabólicos de respiração, tá? Liberação energética. Aqui do lado do ciclo do oxigênio, a gente consegue ver exatamente isso que eu falei da evapotranspiração foliar, né? Então, o CO2 atmosférico sendo absorvido pelo processo de fotossíntese e a exalação de um vegetal padrão, levando o oxigênio atmosférico evapotranspirando, então tá aqui a formação do vapor da água, né? A K2O liberada nos processos exalantes das plantas e dos animais. Beleza. Aí é importante a gente falar que hoje vamos falar um pouco sobre a decomposição terrestre, porque estamos fazendo um ecossistema terrestre, mas faz parte da nossa disciplina compreender também a decomposição de ambientes aquáticos, então também vamos fazer e pensar em sistemas aquáticos para pensar nessa decomposição em ambientes aquáticos num futuro próximo. E para pensar um pouco de decomposição em água, eu gosto sempre de traçar um paralelo dos mangues com a decomposição, então o mangue é um sistema de alta decomposição, é o berçário da nossa mata plântica, então é o sistema de maior produtividade ecológica do mundo, isso quer dizer que ali tem a maior concentração disponível de matéria orgânica para a comunidade fitoplanctônica, então quer dizer, a matéria orgânica que fica retida nos mangues, essa matéria orgânica decomposta por essa diversidade incrível de micro-organismos que moram agregados simbioticamente, vivem em harmonia, esses micro-organismos com as raízes dessas plantas na formação daquele lodo, essa diversidade é que faz essa disponibilidade de tanta matéria orgânica, então não existe ambiente com maior início de produtividade ecológica, então nos ecossistemas mundiais não existe outro ambiente com maior quantidade de matéria orgânica disponível para a comunidade fitoplanctônica, como os mangues da nossa mata plântica, então eles são imprescindíveis para que exista o abastecimento do que a gente fala de mar, de rio, se não tem a decomposição microbiana do mangue, não chega matéria orgânica em nenhum outro ecossistema, então essa dependência dos ecossistemas da composição da nossa biosfera é muito louco da gente pensar essas relações e muito louco mais ainda pensar no quão importantes os micro-organismos são para esse ecossistema manguezal. E as pessoas têm um grande preconceito com esse ecossistema por conta do odor de cutrefação oriundo desses ambientes por causa da decomposição microbiana e dos gases que são formados ali. Então embora hoje a gente esteja dando mais detalhe à decomposição terrestre, a decomposição aquática alimenta a terrestre. Então vamos falar um pouco de decomposição foliar, a decomposição foliar, ela tem aspectos físicos, aspectos biológicos e químicos, pensando também na formação dos detritos. Então, ó, aspectos físicos, temperatura, se venta, se não venta, se está calor, se está frio, vazão da água que bate lá, se não bate a água, se bate a água. Então teve alguém que esqueceu o sistema aberto, choveu dentro, eu pensei, ah, o aspecto físico está ajudando a dissolver tudo aquilo que tinha lá, né? Aspectos biológicos. Então na última aula eu falei, ó, imagina que tem algum animal que está andando por essa superfície foliar lá da Serra Pileira, então está fazendo essa caminhada aí, está promovendo a quebra, né, da folha. Aí, aspectos químicos, né? Então, tem oxigênio dissolvido ou não tem oxigênio dissolvido ali? Porque quanto mais oxigênio, mais vai reagir, mais vai decompor. Então a oxidação, nesse caso aí, para a formação dessa decomposição, ela é extremamente saudável. Então ambientes onde a gente tem um equilíbrio de oxigênio e decomposição, a gente considera o composto cheiroso, não é aquela coisa de um excesso de gás de decomposição, né? O oxigênio levou esse gás embora. Então, em sistema aquático, né? Então, quando a folha cai na água, geralmente a gente encontra esses aspectos. Ela perde primeiro a clorofila, depois geralmente ela funga, e existe uma decomposição fúngica, né? E a partir dessa degradação fúngica que a gente vai vendo a decomposição foliar. Em ambientes terrestres, acontece aquela desidratação que a gente conversou anteriormente. Então, ela, se não sofrer uma grande ação física, se não tomar um pisão, se ninguém comer, né? Ela vai ficando lá intacta, vai desidratando. Aí vai começar, às vezes, se nenhum animal, por exemplo, uma formiga, né? Ou outro inseto, se não comer essa folha, ela vai precisar da ação da desidratação, que é bem longa. Então, vai formar serra pilheira e ficar acumulada, e levar até quatro anos para a gente observar ela decompor. Então, é muito importante o equilíbrio do ecossistema para que tenha micro-organismos decompondo estruturas pequenas, macro-organismos se alimentando desse excesso foliar, então, insetos que vão lá e comem essas folhas, deixando para os micro-organismos as micro-estruturas. Então, a mudança do estado do detrito foliar, passando de matéria orgânica articulada grossa para matéria orgânica articulada fina e dissolvida, direto do Odum, que é um grande teórico da ecologia. Então, aqui, só para traçar um paralelo de até 250 dias para encontrar aquela decomposição, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia do comparativo de temperatura, não pensa agora em folhas condicionadas, vamos pensar em folhas senescentes, que é o que a gente está falando desde a última semana. Então, as folhas senescentes, a partir, você vê que quando esquenta muito, o teor de decomposição não aumenta muito, então ela é bem mesófila, tá? A gente encontra uma decomposição maior numa média de 25 graus Celsius. Às vezes, isso não é perceptível aí no seu sistema da sua casa. Beleza. Aí, hoje, depois disso tudo, da gente entender um pouco sobre a decomposição, a dependência da água, que a gente conversou que existem ambientes que existem micro-organismos adaptados para esse excesso de água. Como que a gente vai testar a umidade no nosso sistema, né? Então, primeiro, a gente tem que encontrar grânulos que se soltam. Então, eu trouxe aqui um vasinho aqui de casa para ilustrar para vocês, aqui a minha suculentinha. E a minha suculenta, ela tem bastante composto aqui na camada bem superior do meu vaso, né? Então, os grânulos, vocês veem que são soltinhos. E como que a gente vai fazer esse teste caseiro? Então, antes de eu começar a filmar essa aula para vocês, eu coloquei um palito de dente aqui dentro. E vou mostrar como que ficou esse palito de dente em comparação a um gabarito. Então, eu vou pegar aqui um guardanapo para pôr aqui atrás para vocês conseguirem ver melhor aí a diferença do palito para o palito gabarito. Então, esse palito gabarito é um gênio do palito que eu inseri lá no meu sistema, tá? E vou colocar aqui no meu guardanapo. Vocês viram, coloquei um do latinho do outro. Aí, o que que eu vou falar para vocês fazerem? Vocês vão dobrar esse guardanapo com os palitos dentro, tá? Dobrou? Dobrou rapidinho como eu fiz aqui. Aí, vocês vão tirar os palitos e ver a impressão que formou do palito analisado em comparação com o nosso gabarito. Então, o gabarito não deixou nada no papel, o analisado conseguiu sujar o nosso guardanapo e ainda tem bastante solo nele. então, toda superfície de contato do palito que ficou em contato com o solo reteve água dentro. Então, por que a gente usa o palito? Porque o palito é uma estrutura de madeira bem porosa e bem sequinha, então, ele tem uma superfície de contato, né? Ele é todo redondinho, então, ele recebe por todos os lados, então, ele é bem rápido para a gente conseguir verificar a umidade. Então, quando a gente faz bolo na nossa casa, a gente quer ver se o bolo está cozido, a gente vai lá com palitinho de dente e ver se a massa do bolo gruda no palito de dente. É a mesma coisa que a gente está fazendo para analisar o nosso solo. Então, se o seu sistema de decomposição aí na sua casa está saindo muito úmido, quer dizer que está faltando colocar fibra vegetal aí para dar uma secada nesse composto, tá? A gente quer chegar num composto sequinho, então, não queremos o excesso de umidade a ponto de sujar muito o nosso papel. O que vocês vão fazer? Então, insere o palito no sistema, padroniza um tempo, né? Então, aqui vai dar por volta de 20 minutos, 20 e poucos minutos, né? O meu teste. Então, padroniza aí, vou deixar 20 minutos, vou fazer todo dia, vou repetir com qual periodicidade, qual é o quão periódico vai ser o seu teste, então, vai ser a cada manejo, a cada dois dias, tá? Registra o palito sempre com o guardanapo atrás, para a gente conseguir enxergar na foto, tá? Por isso que eu estou aqui segurando o palito. Não esquece do gabarito do lado, para a gente conseguir ver com mais detalhe a diferença da umidade, tá bom? A ideia é que durante os processos de decomposição exista a liberação da água por conta dessa evapotranspiração tardia que a gente conversou e que com o passar do tempo isso estabilize. Então, conforme o composto chegue próximo do final, ele vai ficar com uma carinha bem parecida, beleza? Eu espero que tenha dado para entender esse teste caseiro, uma adaptação para que vocês consigam avaliar a umidade do sistema de vocês. Em outros momentos a gente vai falar de outras formas analíticas de umidade, a gente vai conversar sobre sensores e estruturas que podem ser montadas também em casa, até para vocês pensarem de repente usar o TCC, mas por hoje era isso que eu queria conversar. Qualquer dúvida escreve aqui para mim e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima.